Acerro News.net Eu disse vem novinha, delícia do papai Se eu te pego, ai, se eu te pego, ai Vem novinha, delícia do papai Se eu te pego, ai, se eu te pego, ai Vai! Que swing é esse? E ontem eu te vi na balada, você tava tão envolvente Perfume exalando, aparelho no dente Eu sei que você é top, mas não é santinha Com a dose de uísque, você fica soltinha Seu sobrenome é Farra, meu sobrenome é Night Na balada a gente se bate, fica suave e brate Seu sobrenome é Farra, meu sobrenome é Night Na balada a gente se bate, se jovem, vai, vai Eu disse vem novinha, delícia do papai Se eu te pego, ai, se eu te pego, ai Vem novinha, delícia do papai Se eu te pego, ai, vai Eu disse vem novinha, delícia do papai Se eu te pego, ai, se eu te pego, ai Eu disse vem novinha, delícia do papai Se eu te pego, ai, se eu te pego, ai Felícia mamãe, haha, lindo demais E ontem eu cheguei na balada, você tava tão envolvente Perfume exalando, aparelho no dente Eu sei que você é top, mas não é santinha Com a dose de reglebo, você fica soltinha Seu sobrenome é Farra, meu sobrenome é Night Na balada a gente se bate, fica suave, vai Seu sobrenome é Farra, meu sobrenome é Night Na balada a gente se bate, fica suave Eu disse vem novinha, delícia do papai Se eu te pego, ai, se eu te pego, ai Vem novinha, delícia do papai Se eu te pego, ai, se eu te pego, ai Vem novinha, delícia do papai Se eu te pego, ai, se eu te pego, ai Vai! Tchau, 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 tchau Vem, mamãe, vem pro seu papai, delícia Vem, mamãe, vem pro seu papai, do 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 seu papai,